Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e nesse vídeo eu vou mostrar caça aos ovos da Lolo, a nossa tradição da Fáscoa e também um parque de bolinhas gigante, tudo nesse vídeo. O que a gente tem que fazer? Vamos deixar a cenoura para o coelho, para a noite ele comer e trazer os ovos, né Lolo? Ué, eu não gosto de cenoura. Coloca aí. Eu também. Coloca aí Lolo, para ele. Vai, você não vai colocar? Vai. Olha, agora a gente vai deixar aqui, ó, aqui na janela. Fia, acabei de acordar. Vou lá chamar Lolo para a gente fazer a caça aos ovos. E eu estou mais ansiosa que ela, gente, sério, estou muito ansiosa. Vou lá, quero ver a cara dela. Família, ele veio. Olha isso. Olha o tamanho dessa pata, dessa doelha. Ele sujou toda a nossa sala. É terra. Ele sujou a nossa sala de terra. Vai procurando, vê se você acha. Não pisa na terra. Achou um já. Deixa eu ver. Põe na cestinha. Será que tem mais? Eu não quero. Não quero. Vai procurando. Segue a pegada. Olha o caminho das patas dele. Vai olhando tudo. Está escondido, né? Será que está dentro das coisas? Não está. Queria deixar no banheiro? Acho que não, hein? Tem tudo banheiro. Não está muito forte de achar, hein? Achou? Põe aqui. Põe na cesta. Mais. Tem mais aí dentro? E agora? Será que acabou? Está muito difícil de achar. Nada. E dentro das coisas? Tem aí? Nossa, está caindo quente. Não tem mais. Nossa. Não vai ter. Acho que acabou, né? Não, acabou não. Acho que acabou. Acabou não. Vê se ele comeu a cenoura. Será? Olha lá no pote dele. Deixa eu ver. Ah, comeu tudo. Ele comeu mesmo. Ele comeu. Ele comeu tudo. Ele deixou a colher. aqui. Olha. Nossa. Ah, tinha mais. Deixa eu ver. Mostra esse. Nossa. Deixa eu ver. Deixa eu ver tudo que você ganhou. Ué. Pegadas. Pegadas. Não põe a mão, né? Ele deixou tudo sujo a nossa sala de terra. E olha esse coelho. Sujou toda a nossa sala com a pata dele, Lô. Agora acho que acabou, né? Ele tem que dar para outras canas. Acabou. Ah, tem esses aqui, né? Que você ganhou. Cadê mais? Olha esse lindo que você ganhou da Tia Kelly. Olha que lindo. Maravilhoso. Maravilhoso. Deixa eu ver. Que lindo que a gente te deu. Ah, achou outro. Esse coelho. Esse coelho é muito maluco. Gira assim. Nossa. Maceixinho. Olha esse que lindo. Gente, tem que fazer coisa linda, né? Que graça. Um coelhinho muito fofo. E esse? Ai, olha que graça. E ovinhos. Que bonitinho esses ovinhos. A vovó está aqui. O vovó. Nossa. Procura bem. Vamos ver se você é boa de achar. Sim. Cadê? Nada aqui, nada ali. Será que está quente ou frio? Pergunta para o vovó. Será que ele acabou? E aí não tem. Vai ver se tem assado. Olha, está esquentando. Está esquentando. Está no lugar quente, Lolo. Não, não. No lugar quente. Vai ver se está assado aqui no forno. Vê se está assado aqui dentro do forno. Vê? Vê? Meu Deus. Será? Ah, não acredito. Dentro do forno. Dentro do forno. Dentro do forno. Olha o resultado aqui. O tanto de ovo dessa menina. Uau. Uau. Deixando cair tudo. Uau. É isso que eu estou fazendo. Quase queira vim. Olha, eu vou apresentar a senhora Bisa. Uhul. Vem, senhora Bisa. Lô, olha aqui. Budgie. Passeando com os cachorros. São melzinhos. Não, passei. Passei? É. Deixa eu ver o que você está comendo. Ovo no shopping. Ovo de fio. Olha as coelhos que lindos. Vem, Luan. Aqui é para fazer a caça aos ovos no shopping. Olha que legal esse brinquedão do Kong for Panda. Nossa, é demais. Eu queria ser criança nesse momento. Uau. Comendo. Vamos tirar o tênis ali. Esse vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Uma feliz Páscoa para vocês. E se você gostou desse vídeo, já deixa um joinha. E se não é inscrito, já se inscreve no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.